Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez à minha cozinha e no vídeo de hoje nós vamos preparar pão delícia, aquele pãozinho fofinho e recheado então vamos conferir a receita? E para fazer a massa do pão delícia vou adicionar aqui nessa vasilha uma xícara de 220 ml de leite morno morno e não quente, tá gente? Porque senão vai atrapalhar o desenvolvimento do fermento um bagotinho de 10 gramas de fermento biológico seco deixo o fermento dissolver aqui por um minutinho e vou adicionar 50 gramas ou duas colheres de sobremesa de manteiga ou margarina aqui eu estou utilizando ela derretida, estou utilizando manteiga derretida só para facilitar misturar na massa dois ovos inteiros meia caixinha de leite condensado se for utilizar a balança aí pode colocar 200 gramas uma colher de chá ou 5 gramas de sal dou uma misturada eu vou começar a adicionar a farinha de trigo separei para essa receita 500 gramas de farinha farinha de trigo sem fermento vou adicionando aos poucos e vou misturando no final fala certinho o quanto eu utilizei já adicionei toda a farinha e essa massa gente é um pouco diferente das outras massas de pães essa massa é uma massa mais mole mais pegajosa e eu não vou colocar na bancada para sovar mas vou continuar mexendo com a colher aqui até deixar ela um pouco mais lisa para a gente ativar aqui o glúten dessa massa para depois ela descansar ela está nessa textura e eu vou mexer aqui até deixar ela mais lisinha 3 minutos mexendo a minha massa e ela já mudou o aspecto dela continua pegajosa e agora eu vou raspar aqui toda a lateral da vasilha deixar a massa bem certinha porque é nessa vasilha mesmo que ela vai crescer massa bem certinha vou cobrir agora ou com bolo de prato ou com plástico filme e vou deixar a massa descansar até dobrar de volume o que pode levar em uns 50 minutos, 1 hora se tiver calor, vai mais rapidinho enquanto a massa descansa vou fazer o recheio que eu vou utilizar no pãozinho numa panela, fogo ainda desligado eu vou adicionar uma xícara de 220 ml de leite uma caixinha de 200 gramas de creme de leite uma colher de sopa bem cheia ou 20 gramas de amido de milho vou dar uma misturadinha aqui só para dissolver o amido e vou adicionar uma colher de sopa bem cheia de manteiga ou margarina se você não tiver manteiga duas colheres de sopa de requeijão cremoso uma colher de café de sal e um pacotinho de 50 gramas ou meia xícara de queijo parmesão ralado vou ligar o fogo e agora vou ficar mexendo até ferver panela fervendo já está bem consistente o meu creme mas eu vou continuar mexendo aqui por pelo menos mais uns 4 minutos para cozinhar bem o amido creme bem cozido recheio pronto vou desligar o fogo reservar e deixar esfriar massa crescida forma untada e enfarinhada eu vou utilizar aqui para modelar gente óleo vou passar óleo na minha mão principalmente aqui nessa parte que é onde eu vou utilizar para modelar o pãozinho eu vou pegar um pedaço da massa olha como que ela fica gente e você pode fazer o pãozinho do tamanho que você quiser peguei uma parte da massa ó deixo ela assim bem lisinha na parte de cima venho aqui assim ó ó do lado de dentro da minha mão aperto e já formei meu pãozinho pego um pedaço da massa ajeito para ficar lisinha a parte de cima venho aqui na minha mão ó só para fazer a bolinha perfeitinha ó e é dessa maneira que eu vou modelar toda a massa terminei de modelar os meus aqui renderam 21 unidades agora eu vou cobrir com pano deixar descansar e crescer novamente até que estejam bem fofinhos pães crescidos forno pré-aquecido já deixei ele aquecendo a 200 graus e esse pãozinho gente é super rápido para assar entre 10 e 15 minutos porque a característica deste pãozinho é deixar ele bem clarinho então cada um conhece seu forno é só prestar bastante atenção para deixar ele bem clarinho pãezinhos assados bem clarinho como eu falei para vocês e com eles ainda quente eu vou pincelar manteiga por cima terminei de pincelar e agora eu vou finalizar com queijo parmesão ralado e eles vão ficando dessa maneira vou deixar esfriar para conseguir rechear mas se você já está gostando da receita até aqui gente já vai deixando para mim aquele like compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais grupos de whatsapp com a sua família e se ainda não é inscrito aqui no canal da linha se inscreva ative o sininho de notificações para receber sempre que eu postar receita nova e não deixe de me seguir também nas outras redes sociais já já volto para rechear pãozinho frio meu recheio também já esfriou bem cremoso vamos recheá-los só que antes gente olha isso daqui eu vou estragar um aqui sem recheio só para vocês verem olha isso daqui olha essa massa vou partir ao meio coloquei o recheio e é só fechar e vou rechear mais alguns aqui pãezinhos prontos recheados hora de provar essa massinha levemente adocicada com esse creme de queijo por dentro meus amigos vocês não tem noção do quanto ficou bom só fazendo gente do céu pode fazer que a receita é um espetáculo de boa tenho certeza que vai fazer sucesso eu espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui aquele beijo dali fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau